Oi, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e hoje eu vou mostrar uma solução diferentona para uma reforma de um apartamento e é uma coisa que eu acho que vai te surpreender. Nem toda solução de projeto, que é bastante comum, que todo mundo faz, nem sempre essa solução é a melhor para o projeto da casa da gente. E esse é o projeto em que aconteceu isso e eu vou explicar tudinho para vocês. Então, essa daqui é a planta S-Built, que é o conforme o existente. Isso daqui eu fui lá, fiz a medição, é um apartamento. Esse apartamento tem dois movimentos, ele é uma cobertura. Então, aqui tem o hall de entrada, um estar com uma escada caracol, que a gente vai substituir, vai colocar uma escada mais confortável. E aqui nós temos uma cozinha, uma cozinha de 2,41, que na verdade é uma cozinha que com essa medida cabe apenas geladeira, pia e fogão. E aqui nós temos a lavanderia. Aqui também nós temos a planta existente, de como é que o imóvel está agora. Então, neste espaço aqui, isso é parede, neste espaço nós temos um salão de festa, que atualmente está sem utilidade. Um terraço aqui, um terraço maravilhoso, que a gente vai fazer ele ficar maravilhoso, certo? E aqui atrás nós temos um outro terraço, que faz essa conformação aqui. Aqui nessa planta, nós já temos a projeção de como é que vai ficar, qual é a primeira proposta de reforma para esse apartamento. Então, o que eu fiz aqui, nesse projeto, que é super diferentão? Eu tirei a lavanderia aqui. Esse espaço todo, que antes era cozinha e lavanderia, eu transformei, eu demolhi essa... Aqui tinha uma mureta, né? Para separação. Eu tirei essa mureta, abri tudo e aí ficou uma cozinha bem maior e bem mais confortável. Abri essa parede para ficar tudo integrado, estar e cozinha. E a lavanderia eu fiz sabe o quê? Eu coloquei ela dentro do dormitório. Como assim, Grazi, dentro do dormitório? Sim, aqui a subida da escada nova. Aí nós já temos o dormitório aqui. E a lavanderia ficou aqui, ocupando uma parte desse antigo terraço no fundo. E aí eu ampliei aqui, criei uma suíte. Então, o pavimento superior, ele ficou todo de uso do casal. Sim, meus amores, eu tirei a lavanderia de onde ela tem um lugar garantido, que é do ladinho da cozinha. Eu separei esses dois espaços para ganhar mais área na cozinha. Eu tenho uma parede maior para fazer instalação de pia, fogão, geladeira. E ter mais área de armários, área de bancada. E eu tirei essa lavanderia e coloquei ela onde? Lá em cima, onde eu tinha mais área construída, disponível, que eu poderia utilizar. E no pavimento de acesso vai ficar a área de convivência. Então, vai ficar aqui a cozinha, o jantar, porque aqui o estar com a escada, o estar ficou bem menor. Então, eu transformei tudo isso daqui em cozinha e jantar integrados. Aqui embaixo vai ter, embaixo da escada, vai ter uma cristaleira com um espaço para armazenar os vinhos. A porta do banheiro, que era para cá, eu modifiquei ela, virei para cá. E aqui fica o estar. Então, este pavimento, ele ficou de uso, de convivência, para quando o casal recebe visitas. Então, as visitas vão utilizar esta área aqui, que tem o banheiro social, tem o espaço para cozinhar, para comer e o estar com o TV. Me diz o que tu achou dessa solução e deixa aqui nos comentários o que tu achou. Curte o vídeo, te inscreve no canal e até a próxima! Até a próxima! Tchau!